Fala família do YouTube, beleza? Como vocês estão? Galera, hoje estou indo buscar as crianças ali na escola Quer ver se eu faço um vídeo com eles ali Para eles falarem um pouquinho como é que está sendo a adaptação deles na escola Tem pessoas que estão me pedindo aí no comentário para fazer vídeo sobre as crianças na escola Então a Mônica já foi buscar eles e eu vou encontrar eles lá na frente da escola Vamos ver se eles gravam um pouquinho lá Para mostrar para vocês como é que está sendo a adaptação deles na escola Eles já estão adaptados na escola porque já é o segundo ano deles, né? Olha o campão que tem aqui, olha Campo de futebol filé aqui atrás O Maurício, galera, faz três dias que ele foi viajar com a escola Ele chega hoje, vamos ver como é que foi a viagem dele Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo aí O que você está fazendo aí? Ai, que susto! Ai, que susto! Ai, que susto! Ai, estou olhando o Maurício Cadê ele? Não, estou tentando escalar lá o negócio Maurício está lá nas pedras Qual que é ele? De azul ou de preto? De azul Maurício é de azul que está subindo lá Fazendo arte Vamos ver o que ele está aprontando Olha ele aí, olha Você está fazendo arte aí, meu? Eu só sei uma forma para bajar Desce daí Subiu e depois bajar em tobogã Olha, subiu e não consegue descer, olha Eu só sei bajar em tobogã Mora, eles gostam de uma arte, galera Ele subiu e não consegue descer Dá um beijo, não foi? Como é que foi lá? Como é que foi lá? Olha aqui, manda um tchauzinho para o canal Tchau O que quer dizer? Chips? E a cama, olha pronto Não, pai, não quer não Não Não, meu Deus Ah, pai, pai Não sei Ah Eu estou tentando Mostra a Madalena aí, Maurício Que tinha uma pessoa que perguntou nos comentários o que era a Madalena É esse bolinho aí que é a Madalena, olha Uhum, mas eu estou com medo Olha, olha, esse aqui, olha Esse aqui, não tem que dar o taco, mãe Ué, você falou melhor não Olha, esse aqui, mas aqui está feito com cor Ah, o açúcar está feito É um bolinho que vende no mercado, que vem vários no pacote É bem gostoso, né Maurício? Aham, um pouco Como é que foi lá na viagem, Maurício? Você ficou três dias fora? Aham, podia ficar mais um Podia ficar mais um dia? Uhum Não veio todo mundo embora? Veio mais um dia, podia ficar mais um dia tanto bem que nós se divertamos Você foi do que? De ônibus? Aham, de ônibus E o que que fez lá? Limpei a sala do animal Fala alto, você limpou a sala dos animais? A sala, a sala A sala? A sala que prende como os prisioneiros A sela A sala Ah É, sela É tipo uma fazenda que você foi? Tinha uns bichos lá? Tinha uns animais Tinha um Tinha aqui Um javali, você falou Um javali Um javali Um javali, eu não sei o que é É tipo um porco javali É tipo um porco mais grande Um porco grandão, né? Uhum E o que mais? Que existe São uns animais Que ficavam nas árvores É de um... Ah... Tem uns animais que ficavam na árvore Macaco? Não Era... Mono? Não, não é Um macaco é o mesmo que o mono Estava muito que é espanhol Ah... Que... Que tinha uns animais Tinha um animal que tinha... Aqui, olha Uma... Uma... Uma coisa... Um espelho Mais grande, grande Nas costas Aham Não era espinho, não? Não Não estava muito frio lá? Estava um pouco Você gostou? Eu gostei Ficou com medo de sozinho? Não Então, gente Vamos agora fazer um pequeno resumo aí do vídeo pra vocês saberem certinho Como o Ricardo tava falando, ele foi aí na escola encontrar a gente Porque Maurício foi pra um passeio na granja, que é um acampamento O Paulo foi semana passada, ficou quatro dias Ficou três noites e quatro dias E essa semana foi o Maurício, que ficou duas noites e três dias Aqui é bem comum isso Pra gente, a gente achou um pouco estranho O ano passado eles também foram Então, como a gente achou um pouco estranho o ano passado Fizemos uma experiência, deu certo, foi bom pra eles, eles gostaram bastante Aí esse ano eles quis ir de novo Então eu e o Ricardo concordamos em deixar eles irem E eles foram passear, né, Paulo? Uhum Conta um pouco da experiência, como é que foi lá? Foi legal, lá tinha vários animais que eu nunca tinha visto Tinha avestruis, tinha raposa, tinha minigolfi Eu já vi minigolfi Tinha tiroleza, tinha tartaruga E o que que você ficou fazendo lá? E o que que você ficou fazendo lá? Você só viu os animais e mais nada? O que que você teve de atividade lá? De atividade eu fiz daí é que nós fizemos uma vela, nós fiz um pão vermelho e um sabão Uhum Então teve atividade pra vocês fazerem fora, ver lá como que eram os animais, onde vivem E teve até festa que eu fiquei sabendo, né? Uhum Teve uma discoteca no penúltimo dia Que é na hora que nós ficamos uma ou duas horas dançando lá Ele coloca a música e nós ficamos dançando Então, pras crianças é uma experiência muito boa Porque esse período a gente não conversa com eles Eles não ligam, eles não mandam foto Você só vê a criança depois dos três dias Igual o Paulo foi na terça-feira e voltou na sexta Ficou quatro dias Eu não soube notícia do Paulo Só mandaram que tava tudo bem Mas eles não entram em contato com a gente, nada O Maurício mesmo sendo pequeno é a mesma coisa Lá eles tem o horário do café da manhã, horário do almoço, café da tarde, janta Tem as atividades, tem a hora deles tomarem banho Isso a professora falou que é pra eles se desenvolverem Pra eles aprenderem a se virar sozinho Então eu acho uma experiência muito boa pra eles E eles também gostaram muito E agora, Paulo, faz um resumo aí pra gente saber Já faz um ano que você tá estudando Você entrou setembro do ano passado Estudou o ano todo, passou de ano E agora você começou o outro ano O que que você achou? Tá gostando? Muito diferente lá do Brasil? O que que é? Aqui é mais difícil Porque não sei Porque lá nós fazíamos a coisa um pouco mais fácil Aqui eu, Maurício, já começou a aprender inglês no primeiro ano Daí lá só ia começar no primeiro ano, não sei Daí eu aprendi que era um ditongo, um minhado, um monte de coisa E você, Maurício, o que que você tá achando nesse um ano de colégio? Não Foi lendo não Tá um pouco difícil, mas tá bom Você tá aprendendo bem, né Maurício? Uhum Você já sabe falar até algumas coisas em inglês, né? Uhum Mas eu não lembro E os amiguinhos na escola, como é que tá? Ah, eu tenho mais de 26 Mais de 26 amigos e você, Paulo? Eles tratam vocês bem? Uhum Eu também Eles não tratam você diferente por você que é de outro país? Não Às vezes um pouco Um pouco como? O que que você notou que eles fazem assim, que é um pouco diferente? Uhum Eu não sei explicar isso também Você não sabe explicar? Não Mas é ruim ou é bom? Ah, mais ou menos É porque às vezes você não entende o que eles falam mesmo Comigo eles não falam nada porque tem maioria das pessoas que vêm de outro país também Na escola tem bastante imigrante, né? De outro país Uhum É verdade Daí tem árabe, tem chinês Tem até chinês lá na escola sua? Uhum Tem nós os brasileiros e temos espanhol E com a professora? A professora trata vocês bem? Vocês gostaram de lidar aí com a professora? A professora foi bem receptiva? Fala O grande professor não vai tratar bem, se nós dá o aluno, não é a professora Ele é legal ficar assim, quando a gente tá fazendo, ele tá escutando as coisas aí, ele faz uma piada, né? E todo mundo começa a rir Ah, ele é divertido então Uhum E por que você tá com esse rosto pintado? Eu fui no aniversário Foi no aniversário do coleguinha da escola, né? É, de todo mundo, quer dizer, até do meu foi mais ou menos É, foi do trimestral Mas aniversário de uma pessoa só ou era da escola? Das pessoas que faz no primeiro trimestre Comemorou É Ah, aniversário tudo junto, né? É, de todo mundo que fazia no primeiro trimestre Daí ele deu um presente que era para você E o que que tinha lá para comer nesse aniversário? Ah, tinha um bolo com... Mas como que fala? Com chantilly Não Ah, bolo É, tinha um bolo que era de chantilly Tinha pão com... Tinha pão com... Salsicha Perito Não Como que eu posso te picar? Ramon Ramon Presunto Ah Tinha pão com presunto Daí tinha xixi Tinha coca-cola E não tinha coxinha, risólio, quibe, pastel Igual no Brasil? Não Não tem não? Não E o chute? Tinha 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 algum bem Doce, né? Uhum Daí nós fez dentadeira Daí tinha tipo... Tinha tipo umas perucas Tá, mas esses aniversários é... Do Brasil é melhor Ou esse daqui é mais gostoso? É de lá Do Brasil é melhor, né? Os aniversários de lá Aqui é muito fraco As festas de lá é melhor, né? Uhum Aqui é muito fraquinho Muito fraquinho E você, Maurício? Você já foi A festa daqui é melhor Mas tem... Só muito aqui, lá no Brasil Tem mais comida Lá tem mais comida, né? Uhum E nós comemos mais E só vou dar um detalhe Aqui não é igual no Brasil Que a gente faz festa E vem o pai, a mãe, os irmãos, a tia Vem até quem a gente não conhece Não Aqui se convida só a criança A gente leva a criança Se tem irmão Dificilmente o irmão é convidado Só é a pessoa Igual o mês passado O Maurício teve um aniversário pra ir Só foi convidado o Maurício Enquanto o Maurício ficou na festa Eu e o Paulo Fomos dar uma volta no centro comercial Né, Paulo? Uhum E hoje foi aniversário aí do quinto ano Que quem tá fazendo o aniversário do trimestral No primeiro trimestre Então o Maurício não foi convidado E o que que aconteceu? O Maurício, a gente ficou dando no centro comercial Esperando... O Maurício por quê? Ah, o Paulo tá Ah, por que a gente não me levou? A pessoa não sabia Então... Aí o Paulo foi convidado no aniversário Eu, o Ricardo e o Maurício ficamos no centro comercial Esperando dar o horário pra buscar o Paulo Por isso que a gente tá encerrando o vídeo por aqui Porque ficou muito tarde Então a gente ia terminar o vídeo lá Não deu, então estamos terminando aqui Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Só põe um vídeo aí pra... Aqui eu fiz lá na escola de talher Nós faz... Nós faz um monte de coisa lá Que... O que que é isso daí, Paulo? É uma... É uma girafa de bexiga Que nós... Nós faz várias coisas O Maurício faz toda sexta Eu faço toda quinta Toda quinta você faz aula de bexiga, desses negocinhos? Não, de bexiga não É um talher É Eles ensinam a fazer alguma coisa É... Igual... O dia anterior, né? Fez com papel e muitas coisas Agora... Nós vai fazer com bexiga Daí... Daqui... Dois dias Daqui duas quintas Daí eu vou ir pra outro talher de outra pessoa Fazer outra coisa De outra pessoa Então é isso, gente Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E deixe o like e compartilha O like e compartilha Se inscrever no canal Se inscrever no canal E... Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau